Música 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 Ah, meu amor. Nós temos dois. Vamos lá. Por favor, não faça isso para você. Para você. No caso, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos lá. Por favor, você vai embalar de água? Não. Obrigado. Fim aqui. Só que não me lembro com um sinal de mim. E eu vou usar um sorriso de vocês. Tchau. Essa é a melhor vida. Ok. Só que. É muito bom. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Você está aqui, senhoras e senhores? Eu disse que o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai fazer isso. O senhor é o professor, senhores? Sim, senhoras e senhores. Ok. Olha isso aí. A gente tem aqui, senhores. Então, se eu ir para o velho, vai passar o suelho. Ok. Que vergonhinha. Tu acabou de chorar. Menos do ar, não é? Tu vai ter que fazer lá, hein? Tu já queira, é? Tá certo. Tens isso que fazer lá, não é assim? Por que? Você está vendo a risco? É um bispo. É um bispo, é um bispo, ok? Pensa bem. Vou fazer isso aí. Eu vou te dar uma olhada. Você tem que fazer? Você não pode fazer isso. Eu estava perguntando sobre a minha mãe. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Como você vai fazer a gente que está aqui? Você vai ver a gente que vai fazer a gente que vai fazer a gente porque você está aqui? Eu não sei. E se você vai fazer uma pergunta para a gente que vai fazer a gente? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É normal. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou como a menina. Eu irei. Estou muito mais não. Eu estou como a menina, mas eu não. Meu filho, ela fica aqui pra ver a gente que está aqui. Porque ela fica aqui por quê? Miro de novo, ela vai virar. Que coisa é. É isso. O Zé? Sim! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso! Não entende. Com a moto apita, a bota pode ser a 250 dólares para conseguir combustível. Como é que é que é que é que eu toco? Como é que é que é que é que eu toco? O lugar é o que você não pode ir embora, ok? De place, você vai vir. De mel, ok, eu não vou vir. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Boa noite. 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 Boa noite.